Bem, olá, sugestores, bem-vindo ao canal Curiosidade da História. E hoje estamos iniciando com um quadro novo, a segunda investigativa. E temos uma história impressionante para vocês, a história de Lisa McQuay. É uma menina inteligentíssima, uma adolescente de 17 anos que mora com a mãe, nada afetiva, alcoólatra e canção irmã, que são muito unidas. Certo dia, a mãe leva ela para morar com a avó. Dizendo que seria melhor lá, ficar na casa dela. Para ela tanto faz mesmo, não dava carinho nem amor para as filhas. Chegando na casa da avó, Lisa se deparou com um quarto só para ela, um guarda-roupa com umas roupas novas. E ela ficou muito empolgada, achando que realmente a vida dela ia mudar ali. Quando de repente a avó entra no quarto e fala, tudo isso tem um preço. E eu vou te ensinar a fazer tudo para satisfazer a pessoa que compra isso para você e que sustenta a nossa casa, que no caso era o namorado dela. E Lisa percebeu que ela tinha se metido, algo terrível. E para acabar de completar, ela deve ser sequestrada por um assassino em série, por um serial killer. E com sua inteligência, ela conseguiria fazer com que ele não a matasse. Muito inteligente como uma pessoa de apenas 17 anos. E é isso que nós iremos falar agora. O caso de Lisa McEver, que aconteceu na cidade de Tampa, na Califórnia. O meu nome é Eron Rodrigues. Sejam todos bem-vindos ao canal Curiosidade da História. Se você não é inscrito, se inscreva aí, deixe o seu like, acesse o sininho das notificações. E seja bem-vindo à segunda-feira investigativa. Lisa McEver morava na cidade de Tampa, na Flórida. Ela era uma moça com vida nada fácil, vivia num serio familiar abusivo. Assim que foi para a casa da sua avó, ela foi obrigada a trabalhar também lá, até altas horas da noite, para ajudar no sustento da casa. E dentro da casa, ela era forçada a satisfazer as necessidades do namorado da avó. O que ele quisesse, o que ele requisitasse. Isso acontecia todos os dias, desde quando foi morar com a sua avó. Na noite que Lisa planejava acabar com tudo isso, dar o golpe final e ir embora. Após um turno inteiro de trabalho, cansada, Lisa foi surpreendida por Bob John Long, um assassino em série que a manteve presa por 26 horas. E enquanto Lisa estava nas mãos de seu raptor, ela foi violentada e ameaçada inúmeras vezes. Lisa, tal como todas as outras vítimas de Bob Long, já tinha um destino traçado, que era a morte. No entanto, devido a sua experiência de vida e a sua inteligência, a jovem conseguiu, através do seu lado emocional, sensibilizar o seu sequestrador e convencê-lo a não matá-la. Após 26 horas em cativeiro, Lisa conseguiu convencer Bob Long de não matá-la. Realmente, ele teve um sentimento por ela, mas ela conseguiu, com a inteligência dela, com a astúcia dela, com que ele não matasse, dizia que ela sentia algo por ele, que ele podia confiar nela. E tudo isso ajudou para que ele não a matasse, como fez com todas as outras vítimas. Eram seis meses de assassinatos cruéis e ninguém conseguia encontrá-lo. Só que o detalhe, quando ele soltou Lisa, que ela voltou correndo desesperada para a casa dela, quando ela chegou lá, a avó dela não acreditava. E o namorado dela, que ele até bateu em Lisa, falou que ela estava com outro homem. Olha só. E a avó dela liga para a polícia, dizendo que ela já foi encontrada, que não foi nada de macho, que ela estava na casa de um namorado. E a menina lá chorando, porque falou que tinha sido violentada, e eles não estavam nem aí. E chegando na delegacia, para prestar depoimento, que ela era de menor, o policial não acreditou na história dela também. Daí a gente chamou duas investigadoras, para ver se acreditavam também em mulheres, e também falaram que ela estava mentindo. Agora imagina uma situação de uma jovem dessa, sofreu em casa, sofreu com o sequestro, ainda chega, conta em casa, conta na delegacia, e ninguém acredita nela. Cara, é uma situação frustrante, deprimente mesmo. Já pensou a cabeça daquela criança de 17 anos, mas essa dúvida parou quando o policial Larry, que comandava as investigações, que procurava esse estrupador, esse assassino em sério, esse serial killer, ele conversou com ela, ela falou os detalhes, tudo o que aconteceu, o que ela fez, e ele chegou com os outros e falou que ela não estava mentindo, que ela estava falando a verdade. Aí que foram dar crédito para ela. E ela falou tudo minuciosamente, que ela falou que tirou o pelo do cabelo, deixou embaixo do tapete, que ela deixou marcas digitais no banheiro, que as caras que ela subiu, apesar de estar de olhos vendados, eram 22 degraus, tudo ela contou. Eles não acreditaram, os outros, porque foi uma pessoa que estava sendo sequestrada, sofrendo um trauma, ela estava muito fria, por isso eles não acreditaram. Mas Larry acreditou, por quê? Porque fazia sentido, ela não gaguejava, ela falava detalhadamente as coisas. E outra, por que ela não sentiu medo, tanto medo, e conseguiu ser fria? Porque ela já sofria abuso na casa da avó dela, ela já sofria com isso. Então, na realidade, ela só estava botando em prática o que ela já havia aprendido já, para não morrer, e assim, como ela falou, não desistir e poder salvar outras vidas, que ia acontecer com outras mulheres, caso ele matasse ela, ia continuar matando outras. Então, ela pensou que ela poderia salvar outras vidas. Então, o policial Larry começou a investigar tudinho, e realmente interrogar a Elisa como devia ser. Fizeria todo o trajeto do carro, para onde ela viu que ela passou, ensinar os que ela passou, onde ela devia ter parado, conseguiram realmente encontrar o perímetro onde o cara estava. Um policial o encontrou, abordou ele, não tinha certeza, bateu uma foto dele, tudinho, criou uma história lá, levaram para a polícia, e ela reconheceu que era o cara que havia realmente sequestrado ela. E pelas características, eles descobriram que era o serial killer também que estava matando as mulheres. olha só, olha só, na realidade, ela foi sequestrada no dia 3 de novembro de 1974, e no dia 16 de novembro, o Bob Long, o sequestrador, o serial killer, foi preso pela polícia. E Lisa McVeigh foi tida como heroína, porque, em hipótese alguma, esses policiais resolveram tão cedo esse caso. E a história dela, uma história inspiradora, porque, ela, depois de tudo isso, ela conseguiu dar a volta por cima, hoje, ela é xerife no seu departamento, no seu condado, nos Estados Unidos, na Flórida, ela é xerife, cuida de crimes sexuais, contra as mulheres, e também de crianças em situação de risco. Olha só, apesar de um passado tenebroso, ela conseguiu dar a volta por cima, e mostrou, que tem como viver num mundo melhor, e tem como superar traumas passadas na nossa vida. Ela é um exemplo disso. Lisa McVeigh, ela, hoje, ela é uma mulher que conta a sua história, palestra sobre ela, para as pessoas, e motiva todo mundo que ouve, se emociona, e percebe que, realmente, tem como superar traumas, e tem como viver melhor, tem como criar um mundo melhor. Bem, essa é a história de Lisa McVeigh. Se você gostou, deixe seus comentários, é importante que ela nós, para o nosso canal, para entender como você pensa. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, e um forte abraço. e um forte abraço. E um forte abraço. e um forte abraço. Obrigado.